Para você entender o que é uma peritagem, vou explicar mostrando uma reportagem publicada em uma grande revista, muito conhecida, mas eu não vou externar seu nome, primeiro porque o sigilo na perícia é fundamental, e segundo porque o trabalho do perito não é julgar. A sua função é produzir provas com bases em leis aceitas e utilizadas, sempre apoiadas em um alto rigor científico. Vamos ao caso. Em 2019, esta revista publicou uma reportagem que, segundo as informações obtidas pela repórter na época, narrava o triste desenlace de uma garotinha de 7 anos, do Rio de Janeiro, diagnosticada com câncer terminal. Foi dito a ela que ela iria morrer, porém a sua intenção era outra. Segundo a reportagem, essa menina desenhou três figuras de sua própria imagem em instantes diferentes, no presente, no passado e no futuro. Essa reportagem foi feita dez anos após a sua morte. Essa é a figura original mostrada na revista. Na época, tendo eu já convivido como professor com milhares de imagens feitas por crianças de sete anos, resolvi fazer uma análise mais detalhada da questão. Aproveito agora para fazer uma analogia com a peritagem. Primeiro, qual é a função de um perito? Na verdade, é responder quesitos presentes no processo e fornecer ao juiz ou ao juízo através de um laudo técnico que o auxilie na sua decisão no eventual julgamento. Imaginei, então, uma perícia nessa foto, fazendo o seguinte questionamento. O questionamento é objeto da perícia, o objetivo final da perícia. O objeto seria, este desenho foi feito por uma criança de sete anos? Para responder a esse quesito, primeiro busquei padrões originários de desenhos de crianças de sete anos, para poder compará-los com esse desenho questionado. E isto se chama diligência. Coloquei dezenas de padrões e fui comparando. Forma dos narizes, que podia ser um traço em arco ou um V, mãos com três dedos ou às vezes até com seis, pés como se fossem uma pantufa, ombros retos ou em curva, sem outros detalhes, olhos feitos com bolinhas, roupas sem detalhes característicos, bocas em arcos, enfim. Muitas comparações. No laudo hipotético pericial, que eu iria enviar ao juiz do caso, eu colocaria as seguintes evidências. Vamos começar pela análise da palavra amanhã, escrita com H. Isso é um erro que nenhuma criança costuma cometer. Porque a tendência maior, na verdade, seria escrever hoje sem H, do que escrever amanhã com H. Muito estranho isso. E o perito analisaria da seguinte maneira. Existem duas formas. Uma divergente e a outra convergente. Divergente não concorda com os quesitos propósitos. Agora, observem o desenho dos três narizes. Em geral, uma criança desenha o nariz com um traço em curva ou uma bolinha. Um ponto. É muito difícil. Outra análise, portanto, divergente. Entrando agora no formato oval das cabeças e cabelos com abiscos. Aí nós temos uma possibilidade de que uma criança de sete anos desenhe desta forma, sim. E, portanto, seria uma primeira evidência que nós diríamos convergente. Agora, observem a curvatura dos óculos. Bastante incomum uma criança fazer esse desenho em curva. Seria, na verdade, um traço reto. Eu considero, portanto, divergente. Agora, analisem uma coisa interessante. As mãos são muito bem feitas para uma criança. Detalhes que somente um adulto conseguiria perceber. De cinco dedos, evidenciando o dedão mais grosso. Agora, compare essas duas mãos. Ampliando o seu tamanho, a gente pode perceber que elas são muito parecidas. Característica de alguém que já desenha há muito tempo. Portanto, divergente. Agora, uma característica quase impossível. O traço no canto da boca. Nós não encontramos nenhum desenho de nenhuma outra criança que tivesse esse padrão. Somente aqui. Portanto, eu considero também divergente. Outro detalhe muito curioso. Observem os ombros. O detalhe ínfimo do ombro. Onde aparece ali um carocinho, que é o detalhe exagerado. Mostrando o ossinho da clavícula. Saliente do ombro em curva. Eu considero isto também divergente. Detalhes dos sapatos agora. Acho improvável que uma criança tenha feito esse desenho. Com características tão peculiares. Mostrando salto de sola. Nunca vi criança desenhando a sola. Portanto, outra divergência. Uma coisa interessante. A palavra atrás, escrito de forma errada. Atraís. Fazendo uma análise dessa criança. Ela nasceu no Rio de Janeiro. E jamais escreveria atrás. O sotaque carioca impediria isso com certeza. Seria algo como atrás. Considero, então, gravemente divergente. Detalhe importante, bolsos com traços inclinados. Difícil uma criança ter essa visão. Portanto, divergente também. Outro detalhe que chama muita atenção. Esse traço, que é feito na virilha das duas últimas figuras. Mostra uma técnica incomum. Que muitos adultos também não fariam. Esse é um detalhe que só um desenhista muito bem formado faria. Portanto, divergente. Finalizando com detalhes de botões simétricos no peito, com corte, mostrando o corte. E detalhes nas axilas também. Coisa incomum para desenho infantil. Considero, portanto, outra evidência divergente. Dessa forma, nosso laudo pericial mostra que, em 12 análises de evidências, 11 se mostraram divergentes. Mas, respeitando muito esse triste acontecimento. Mas, analisando essas evidências e respondendo lá ao quesito que é o motivo dessa perícia, teríamos o seguinte comentário final. Não. Este desenho não foi feito por uma criança de 7 anos. Essa é uma pequena analogia para explicar didaticamente o que faz um perito. Nesse caso, poderíamos chamá-lo de perito grafotécnico, que é capaz de periciar escritos e grafismos de toda espécie. Olha que eu deixei de analisar um bom número de evidências. Se você aí acha que teria mais alguma para complementar, escreva aí nos comentários. E, se gostou, nos siga. Abraço.